É uma oferta para os missionários. Você é um missionário? Eu sou apóstolo, filho. E agora, por enquanto, eu tô brilhando, mas esse brilho não vem de mim, não. Quem tem que brilhar é Jesus na nossa vida, né, filhinho? Fala de Maús aí. O Maús tá fazendo um projeto missionário. Um projeto missionário, né? Pra você que não arreio cadu ainda, dê sua oferta pro projeto de Maús. Qualquer, tem site, alguma coisa, filhinho? Tem o cupom de desconto que tá passando aqui na tela direto. Ah, o cupom de desconto aí você vai ver aí na sua tela. É o QR Code. Você coloca o QR Code na tela e você vai direto pro site. Eu tô vendo esse negócio aqui do Nacional Geográfico aqui, ó. Não, esse é o Primos. É o nosso... O TG é o Nacional Geográfico, gente. Tá importante, hein, filhinho? Não, ali é o logo da produtora Cria. É Cria, filhinho? É, a produtora Cria. E por que vocês não criam logo, filhinho? Mas Deus proverá, né, filhinho? Ô, Igor, você criou esse logo com tanta destreza, com tanta vontade. Um quadrado, né, filhinho? É melhor ser quadrado que descer pro inferno redondo, né, filhinho? Quando você tá com o seu personagem ativo, o seu grau de... A sua potência de piada parece que aumenta mais. É, né, filhinho? É. E naturalmente... Pra você quiser o QR Code tá na tela, tá, filhinho? Você deixa sem crédito e gasta dinheiro com cachaça, com tanta balada. Faz uma pra ser lembrado lá no reino, né, filhinho? Você quiser uma camisa aqui no Mateus 10 e 16 de Maús. O que que significa aí, filhinho? É, manso como a pomba e astuto como a serpente. Manso como a pomba. É. E astuto como a serpente. Então, tira a serpente do bolso aí, filhinho. E, ó, pega no QR Code aí. Dá seu dízimo, sua oferta. É. Ajuda nessa obra missionária que Deus vai abençoar muito a sua vida. Mas isso é verdade, não é piada não, viu, filhinho? É. Não, é verdade. É. É que aquilo que você semeia, você planta. Se plantar a venda, você colhe só a venda. Colhe tempestade. É. É. Aquilo que você semeia, você planta. É verdade. Agora você vai semear aí pros irmãos do Emaús. É. Aí você vai colher. Vai colher. Em dobro. Depois que semeou. Vai colher. É assim que funciona. É assim que funciona, filhinho. É a lei da semeadura. O Valdomiro canta rap. Você conhece o rap do Chesco? O rap do Chesco? Conhece? Aquilo é um demoniado, filhinho. Mas você sabe os rap dele? Qual o Chesco, filhinho? O Chesco da Rima, pô. Ah, sei. Canta aí o rap dele aí pra nós ver. Vai com como? Com a boca, mas com a boca assim. Pode cantar com a boca. Não dá pra cantar com o nariz, não, filhinho? É assim, ó. Tem um rap que é assim, ó. Ó, peraí. Vai mudar a batida. Eu acho. Posso cantar normal? Pode. Vou sair do personagem aqui, viu? Oferta aí, filhinho. Oferta. Semeia. Não te incomoda essa garganta fazendo isso, não, mano? Depende do tempo. Ô, eu vou falar. Ô, você vai depositar. Abre a boca pra dar glória, Evaroa. Abre a boca pra dar glória, Evaroa. É profeta. Quem é esse cara? Junior Trovão, mano. Mano, que medo. Por isso que é Junior Trovão. Ô, ele fala assim. Por quê? Ele fala. Pastor, eu posso dar glória no culto e tomar uma cerveja? Pode. Eu posso dar glória no culto e usar a saia da Anitta? Pode. Só não vai poder escutar o som da última trombeta! É ele que fala o saia da frente satanás? Não, esse aí é o Feliciano. Gente, que filha da bolsa. Divisa de fogo, varão de guerra Ele chegou, vai guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Não vai ser loucão cantando aí, ô, ô, Truvão, hein? A gente vai girar no manto aqui, varão. Não, vai, sem zoar. Vai. Sem zoar, não pode zoar? Jesus não pode. Não, mano, não tô zoando de Jesus, tô dançando, irmão. No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé Agora, cometido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar Eita glória! Divisa de fogo, varão de guerra Vamos no rap agora, vai. Chama no beat, Thiago. O lema de todos por um, não. Tu multu. Eu não sei, mano. Eu não sei. Meu Deus, mano. Caraca, como é que pode isso, mano? Você é crente com que tempo, mano? Vixe, mano, tem mais de 10 anos, mano. Aí você aprendeu, inclusive, a brincar com essa realidade. Não, tô cantando o fato que tem essa música gravada. O quê? Não tem essa música aí, não existe? Qual? Essa que eu cantei agora? O do axé? É. Tem, tem. Caraca, mano, sério? É. Não, sério? Os caras cantam isso na igreja? O Thiago tá pasmado. É, tipo isso. O crente vem pro conto e fica notizado. Não presta atenção na palavra que é pregada. Mas nessa noite... Aí começa. Eu vou olhar pra Deus queimar seu celular e... Aí a pessoa começa. Caraca, mano, a gente tá muito errado. A gente tá muito errado? Não, é porque é o seguinte... Ah, igrejas pentecostais, mano. Não, firmão, mas... Não, eu já colei igreja pentecostal e não vi isso aí. Não viu? Eu vou mandar essa música pra você depois no zap. Mas eu já ouvi essa música. Já? Mas nunca no ambiente... Nunca viam. É tipo a roda de samba, que cada um fala uma frase. É tipo uma roda de rima de samba. A batalha da aldeia do... A batalha da aldeia góspel. É, pentecostal. Pentecostal. Caraca. Irmão, a gente tá muito errado nisso. Tá errado, Tiago? Porra, eu tô aqui em choque, irmão. Porque imagina, nós tá na pista. Nós tá na pista. Cintia vai brigar comigo com esse nós tá na pista. Nós tá na pista, Cintia. A gente tá no barato pra pregar o bagulho sério. Tá ligado? Bagulho? Mano, você tá falando sério. A gente vai pregar o bagulho sério. Tá chamando a palavra de Deus de bagulho, irmão. Não, tá muito errado. Tá muito errado, mano. Não, mas tá vendo? Aí começou a acusação. Sai daqui, Satanás. Tá acusando aqui, ó. É o espírito de contenda aqui no estúdio. Manda o rap aí, manda. O espírito de contenda querendo se implantar aqui entre nós. Não vai, não. Não vai, não. Sai farré do pé daqui, Satanás.